A collab entre Oceane e Mari Saad está acabando e eu queria mostrar pra vocês alguns produtos da linha que ficam ótimos em pele madura pra você aproveitar e comprar antes que a coleção se volte. Das esponjinhas da Mari, a Sister Blend, que é a pequenininha, é a minha favorita porque ela é super prática e anatômica de usar, seja molhada ou seca. Ela é super macia, o que é importante pra pele madura, aplica a base de qualquer textura de maneira uniforme e alcança aqueles cantinhos que são mais desafiadores pra quem tem pele madura. O Contour Inchique é outro produto que eu amo, não só porque dá aquele up no visual, como também ele serve como uma excelente base pra pálpebra madura, o que faz toda a diferença na nossa maquiagem. O Blush Inchique é outro, querido, porque você usa ele como blush cremoso, claro, como sombra e até mesmo como batom. Não é prático? Pra deixar na bolsa não é necessário e usar pra tudo. E a cereja do bolo, o Iluminador Bouquet, que tem esse acetinado maravilhoso e também serve como sombra e dá um iluminado perfeito que não marca a textura da pele madura. Já ia me esquecer um delineador em caneta que dá sempre pra usar em pálpebra madura e eu amo o marrom pra fazer esse efeito no cantinho. E o Rose Gold que dá uma definição diferente e super natural na linha inferior dos cílios. E tem uma resistência de milhões. Gostaram das dicas? Quem quiser o link de todos os produtos com o meu cupom de desconto especial da Oceane, a senha tá aqui na legenda, então é só você procurar e responder a senha nos comentários. E pra quem ainda não me conhece, meu nome é Cláudia Mello, sou maquiadora especialista em automaquiagem e beleza da mulher madura. E continue me acompanhando pra você saber quais os produtos mais indicados pra pele madura e os mais fáceis de você conseguir fazer sua maquiagem em casa.